Música Bom, agora pela primeira vez eu vou trazer uma atração aqui que canta, canta demais a música dele Está se destacando, né? E coisa boa, atrações boas, o Sérgio Moreno traz para vocês, viu? Eu estou falando do cantor Marcos Açaí! Aê! Beleza! Beleza! Vem comigo aí! Música Como você me tratava, eu me sentia orgulhoso Eram quatro apelidos, todos eram carinhosos Bebê, paixão, neném, amorzinho pra aqui, amorzinho pra ali Era assim que você me tratava, um dia antes de você sumir Eu gostava, eu gostava, com apelidos carinhosos em que você me colocava Eu gostava, eu gostava, com apelido carinhoso em que você me chamava Eu tô ligando pra polícia pra fazer o B.O. Você roubou o meu coração deixando meu corpo jogando no pó Eu tô ligando pra polícia pra fazer o B.O. Se não devolver o meu coração, você vai parar no xilindró Eu tô ligando pra polícia pra fazer o B.O. Você roubou o meu coração deixando meu corpo jogando no pó Eu tô ligando pra polícia pra fazer o B.O. Se não devolver o meu coração, você vai parar no xilindró Se não devolver o meu coração, você vai parar no xilindró Se não devolver o meu coração, você vai parar no xilindró Eu gostava, eu gostava, com apelido carinhoso em que você me chamava Eu tô ligando pra polícia pra fazer o B.O. Você roubou o meu coração deixando meu corpo jogando no pó Eu tô ligando pra polícia pra fazer o B.O. Se não devolver o meu coração, você vai parar no xilindró Se não devolver o meu coração, você vai parar no xilindró Se não devolver o meu coração, você vai parar no xilindró Se não devolver o meu coração, você vai parar no xilindró Se não devolver o meu coração, você vai parar no xilindró E seu papo, você vai sair o príncipe do arroja Alô, tudo bem? Só estou te ligando pra dizer Que essa noite eu tive um sonho com você e não foi legal Eu sonhei que você beijava outra boca Mas eu criei coragem pra ligar e dizer que amo você Quem ama de verdade faz assim Eu cuido de você e você de mim Respeita essa crise do nosso amor O nosso amor é lindo e não acabou Quem ama de verdade faz assim Eu cuido de você e você de mim Respeita essa crise do nosso amor O nosso amor é lindo e não acabou Alô, tudo bem? Só estou te ligando pra dizer Que essa noite eu tive um sonho com você e não foi legal Eu sonhei que você beijava outra boca Mas eu criei coragem pra ligar e dizer que amo você Quem ama de verdade faz assim Eu cuido de você e você de mim Respeita essa crise do nosso amor O nosso amor é lindo e não acabou Quem ama de verdade faz assim Eu cuido de você e você de mim Respeita essa crise do nosso amor O nosso amor é lindo e não acabou Quem ama de verdade faz assim Eu cuido de você e você de mim Respeita essa crise do nosso amor O nosso amor é lindo e não acabou Quem ama de verdade faz assim Eu cuido de você e você de mim Respeita essa crise do nosso amor O nosso amor é lindo e não acabou E não acabou E não acabou E não acabou Jurei, me apaixonei, senti que você vai ser minha Eu vi na horda, sempre esperei isso em toda minha vida Química perfeita, amor, primeira vez, me abraça e beija agora Amor, foi bom te conhecer, a Deus eu quero agradecer Sorrindo, presente divino do meu Criador Nossa união Deus já abençoou e você vai ser minha Você vai ser minha, por um minuto, duas horas ou mais Eu vou te provar que é bom demais Fazer amor comigo E você vai ser minha Eu acredito em Deus e nele eu tenho fé Um dia eu vou ser seu homem, vou ser minha mulher Minha princesa, minha rainha E você vai ser minha Por um minuto, duas horas ou mais Eu vou te provar que é bom demais Fazer amor comigo E você vai ser minha Eu acredito em Deus e nele eu tenho fé Um dia eu vou ser seu homem, vou ser minha mulher Minha princesa, minha rainha E se você quiser Um dia você vai ser minha Ei, me apaixonei, senti que você vai ser minha Eu vi na hora Sempre esperei isso em toda minha vida Química perfeita, amor, primeira vez Me abraça e beija agora Amor, foi bom te conhecer A Deus eu quero agradecer Sorrindo O presente divino do meu Criador Nossa união Deus já abençoou E você vai ser minha Você vai ser minha Por um minuto, duas horas ou mais Eu vou te provar que é bom demais Fazer amor comigo E você vai ser minha Eu acredito em Deus e nele eu tenho fé Um dia eu vou ser seu homem, vou ser minha mulher Minha princesa, minha rainha E você vai ser minha Por um minuto, duas horas ou mais Eu vou te provar que é bom demais Fazer amor comigo E você vai ser minha Eu acredito em Deus e nele eu tenho fé Um dia eu vou ser seu homem, vou ser minha mulher Minha princesa, minha rainha E se você quiser Um dia você vai ser minha Ei, coração apaixonado Isso é Marcos, é isso aí Marcos, vai ser minha Que legal, hein Que música romântica Você vai ser minha De quem é essa canção, meu amigo? É minha É sua? Todas três Você é compositor A B.O. é minha Você vai ser minha também Olha que legal, hein E aí nós temos uma novidade aí Agora quem não paga pensão vai para onde? Prisão? É, pensão É assim, só o refrão dela Eu vou pagar a pensão Eu vou pagar a pensão Não devo nada para a justiça E para a cadeia eu não vou não Eu vou pagar a pensão Tenho que pagar a pensão Se eu não pagar a danada Ela me leva para a prisão Tem que pagar a pensão Aí, ó Tem que pagar a pensão Tem que pagar a pensão Tem que pagar Essa música aí Essa música aí é um alerta, né? É Para camarada que É um alerta aí Coloca a criança no mundo Você para e não quer pagar a pensão É, exatamente, né? Exatamente Eu vou pagar a pensão Ela não vai me levar para a prisão, não É, eu estou gravando ela aí para o ano Já vamos vir aqui Vamos vir aqui E lançar ela aqui no seu programa Maravilha Legal Em 2023 eu vou fazer o lançamento aqui da pensão Entendeu? E do motoboy também Amigo, liga aí para aquele motoboy Para trazer naquela rapariga Quero transar com ele e ouvir tua voz Amigo, liga aí para aquele motoboy Eu vou perguntar entre quatro paredes Se for daqui ela pensa em nós Liga para o motoboy Marcos Açaí, hein? Nós, devagarzinho Nós na fita, né? É nós na fita que o CD já está passando Sensacional Agora me diga Quanto tempo você está na carreira artística? Eu tenho em média aí os 14 a 15 anos, né? Só que eu dei uma parada Eu fui para o gospel, né? Entendeu? Eu passei em média de seis Seis anos do gospel, né? Seis anos E aí dei uma parada E retomei novamente Agora em 2021 É tudo uma experiência, né? Você fez o que achava melhor Naquela ocasião, né? E retornou o que você faz atualmente aí E agora está fixo, né? Nesse segmento aí Popular Música brasileira Exatamente E sempre com uma mensagem legal, né? Tem que ter Tem que ter Tem que ter É um alerta Tá bom, Marcos? Valeu, Sérgio Obrigado, obrigado Obrigado Tchau, tchau Programa Sérgio Moreno Sempre com uma novidade Aqui nesse programa Você canta E acontece Você tem inúmeras possibilidades De se destacar Na TV Triana TV Triana Online Uma TV feita pra você Música 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 Música